Bom dia, uma saladinha ao pás, saladinha de arroz sete grãos, maionese, lavagem, também com fior, saladinha de cebola com geló, comidinho de cobrona, nossa picanhinha com alho, só o ouro, está vendendo, maravilha, aqui é a panceta semina de lata, então vamos colocar ela aqui, olha aí, tupi do beijo, vai a varadinha, torrezinho, bolinho de milho, fizemos hoje, olha aí, olha aí, arroz branco, tropeiro, caldo, moqueque, cuidado do cu, lasanha para salada, estogar o novo frango e está vindo aqui, purê, milho, olha aqui, pudim, almoço, canjiquim aqui, docinho de leite, docinho de goiaba, docinho de banana, sal do ouro, olha aí, cafézinho chegando, olha aí, as coisas antigas, eu vou mostrar um pouquinho aqui, aproveitar que eu estou pertinho aqui, fazer 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 aqui, nosso almoço, sal do ouro, bom dia, bom dia, sal do ouro, fazer um pão de gueijinho aqui, umas visitas aqui, o Juninho, a Karine, as crianças, sal do ouro, reunir a família aqui hoje, maravilha, fazer um pão de queijinho aqui, receita, pausa feminina, fazer aqui, depois que eu descaldei, pegar, agora vamos, costurar, aí coloquei o queijo, agora vou dar uma salvada nele aqui, colocar os ovos agora, colocar os ovos agora, e aí, e aí, 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 Começar o nosso almocinho de hoje aqui Foguinho a lenha aqui pra funcionar Aí o pão, gostei de pôr pra fritar aqui agora A banhinha ali O sabor aqui Fazer o franguinho, gente, em Pará Nós não achamos franguinho e pira, você acredita? Foi em seis lugares Aí fazer uma coisa sobrecoxa aqui Com um molhinho de piqui Peraí aqui, vou pra fritar agora Colocar aqui E aí E aí E aí A gente fica doida aqui Na correria, esqueci de mostrar pra vocês Fica a chica doida aqui Vamos fazer o arrozinho aqui Vou pôr aqui Olha aqui, vamos fazer o arrozinho de covo com ovo Você fritar a cebola, depois o ovo, né? Porque um pouquinho eu coloco a couve e um pouquinho de farinha Pessoal Pois é Pode ser Vamos fazer a cebola aqui O arrozinho Aqui O arrozinho O arrozinho O arrozinho O arrozinho O arrozinho E aí Saladinha, lentilha, feijão branco. 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 Maravilha de picanha gente, só o ouro aqui. E aqui a bananinha, maravilha aqui. Perfeito. Aqui na saladinha. Binho, cenourinha. Saladinha, agarrou sete graus. Arrozinho, tropeiro. Caldo, estoganofe. Maravilha. Maravilha. Palmeiras surpresas da vinda ali, pacheca. Maravilha. 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 Carinha de porco de lá. Suína, paceta, picanha. Maravilha. Maravilha, nossa chapa. Maravilha. 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 Tchau.